Música Claro que eu quero homenagear Essas duas pessoas super importantes Júnior Gama que é o responsável por eu ter conhecido O maravilhoso Marcelo Camargo E claro, ele que hoje recebeu o título de príncipe Por essa ele não esperava Estou ao lado simplesmente do príncipe Marcelo Camargo Filho da rainha da televisão brasileira Hebe Camargo Já que a mãe dele era a rainha Hebe Camargo Então, diretamente de Penha, Santa Catarina Cidade que meu padrinho Beto Carreiro transformou em turística Eu trouxe pra vocês O certificado consagração pública Esse do Marcelo, olha que lindo E esse aqui do Júnior Sensacional, Marcelo? Você esperava isso? Ah, que fantástico, olha só Bárbaro Por que tem Zacaria e Beto Carreiro? Eu gostaria de ter feito essa homenagem Que você fez pra ele, né? Mas veio tudo pertinho, né? Nasceu no mesmo dia No mesmo dia, na mesma cidade Sete Alagoas, Minas Gerais Você acha bonito? Eu acho lindo, poxa Conservar o nome de uma pessoa tão maravilhosa como era o Zacarias Pessoa que não esquecia de ninguém Beto Carreiro foi o responsável por levar o quarteto Os Trapalhões para a Rede Globo Então, essa foi uma homenagem muito bonita Que nós criamos em homenagem também A esses dois ídolos imortais, assim como sua mãe Olha, realmente é muita emoção Um momento muito importante, né, Júnior? Pra nós E estamos muito honrados, viu? Muito obrigado mesmo Vamos guardar com muito carinho Uma coisa tão linda dessa Tá aqui, ó Júnior, agora a sua palavra, Júnior Fala com a gente Todo mundo queria te conhecer Não, eu só tenho realmente a agradecer O carinho do Carlos, o seu Marcelo Eu não tenho, né? Sou suspeito pra falar como que é gratificante Ter uma pessoa tão especial Em todos os sentidos, né? Então, assim, a gente faz com muito carinho tudo Atende todo mundo com muita atenção E é um privilégio hoje estar aqui recebendo tal homenagem Obrigado Vocês são merecedores Que Deus abençoe E fiquem com mais flashbacks de Hebe Camargo Alegria Quero todo mundo cantando Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer de inalizão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer Vamos lá É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Toda flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existe Você pode recolher Vamos lá É preciso saber viver É preciso saber viver Vamos lá É preciso saber viver É preciso saber viver Agora é o final de cá Vamos lá, você Vamos lá, vamos lá Todo mundo Deixa eu beijar você Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até estar maluco Pois eu sei da solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde É preciso saber viver É preciso saber viver Estamos cantando tudo errado E arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver Vai lá, Sandrinha É preciso saber viver Vamos lá É preciso saber viver Sabe viver Sabe viver Vamos lá Só de um músico Vamos lá Sabe viver Sabe viver É preciso saber viver É preciso saber viver Sabe viver Sabe viver É preciso saber viver Vamos lá, vocês É preciso saber viver Só a plateia Só a plateia Vamos lá Vamos lá Vocês aí em cima A luz, luz, luz Sabe viver Que maravilha Vamos lá, vocês É preciso saber viver Vamos lá, Nico É preciso saber viver Sita É preciso saber viver Sabe viver Vamos lá, todo mundo. É preciso saber viver, é preciso saber viver, saber viver, saber viver, é preciso. Gente, que maravilha! Nunca mais vou esquecer.